também mais urbano não faz mal que eu vou ficar ao lado a segurar ela não está a aguentar os sapatos eu tinha a certeza que uma delas me ia dar com a cara no chão ai meu Deus bem o seguro é o seguro é o seguro não faz mal olha a nossa quente vai ter que perder agora ela vai ter que perder a postura um bocadinho não se preocupe eu seguro não fala-nos ali da Ana Guilmar agora segura numa segura noutra ela está mesmo em fim de festa já com o casaco a sair com o peito já quase de fora já sei o chão ai ela já está muito mal aquela já vai alegre para casa já toda desfraldada ai filha com o braço com o braço a 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